Você tem que pensar o seguinte, ó, fome. O que que tá fazendo fome aqui, tá? Nossa, você quer que eu tenha fome, Rafael? Que negócio é esse de fome? Tá, vou te explicar o que que é fome, tá? Nós brasileiros, a gente tem um problema gravíssimo. A gente tem um preconceito muito grande contra vendedor. Nós temos um preconceito muito grande contra as pessoas que vendem. A gente não quer que ninguém venda nada pra gente. Surge o vendedor, sabe o que acontece? A gente já cria um cenário negativo na cabeça. Eu posso falar uma verdade aqui pra você agora? Eu posso abrir um jogo pra você? Ó, eu vou entregar quatro aulas pra você, certo? Na última aula eu vou te fazer uma oferta. Eu vou tentar, eu vou oferecer algo que vai ajudar você a implantar tudo que eu tô te ensinando. Na última aula eu vou implantar. Eu vou te oferecer algo, certo? Só que eu vou ter te entregado tanto conteúdo que mesmo se você comprar o meu produto ou meu serviço ou não, isso não importa. Você vai crescer se você aplicar o que eu te ensinar. Agora, eu vou te falar uma coisa. Só de eu ter falado isso aqui nesse momento, muita gente, algumas pessoas que estão aqui, ou muitas pessoas que estão aqui, pode já ter uma visão diferente de mim. Pode já ter uma visão diferente. E as pessoas, lá no final da última aula, as pessoas que eu, quando eu fizer a oferta, eles vão falar assim, ó, sabia, sabia. Por isso que ele ficou entregando conteúdo pra mim, porque ele queria me vender alguma coisa. Perceba como o ser humano é. Meu, eu tô entregando conteúdo de graça, eu não posso vender nada, eu não posso oferecer nada. Por quê? Qual é o problema? Você compra se você quiser. Compra se você quiser lá. Agora, o que acontece é que a gente tem receio de, a gente não quer que ninguém venda nada pra gente, só que antes, enquanto você não desbloqueia isso no seu cérebro, enquanto você não sai desse preconceito, enquanto você não quebra isso, esse negócio de vendedor, você tem dificuldade de vender o seu próprio produto. Porque se você não quer que ninguém te venda, a tendência é que você também vai ser um vendedor meia boca, um vendedor meia goela. Aquele vendedor que o cliente, a primeira objeçãozinha que a oportunidade traz, ele já caga todo na cueca, já fica morrendo de medo, já se trava todo. Então eu quero que você pense, como está o seu comportamento com relação a isso? Você é um vendedor que tem fome, quando você vai pra vender o seu produto, você vai pra vender o seu produto, ou o seu serviço, ou você é aquele cara que sabe, que confia no seu tato, que tem autoconfiança, autoconfiança é outra coisa aqui, é outro comportamento. Autoconfiança é outro comportamento do empreendedor de sucesso. Você tem autoconfiança pra vender seu produto ou serviço? Eu já desbloqueei, eu tenho muita autoconfiança pra vender as minhas coisas, eu tenho muita autoconfiança. Então, eu falo isso aqui pra você de hoje já. Eu posso falar porque eu confio no que eu faço. Eu confio no meu trabalho, eu confio na minha empresa. Eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Então, a partir do momento que você sabe o que você tá fazendo, que você confia no que você tá fazendo, você se torna um vendedor com fome. Um vendedor com fome é um vendedor que cresce. E todos nós somos vendedores. Esse blazer que eu tô usando, passou por um vendedor. Essa camisa passou por um vendedor. Minha correntinha da sorte passou por um vendedor. A minha aliança passou por um vendedor. Isso aqui passou por um vendedor. Tudo passa na mão de um vendedor. Então, por que a gente cria esse cenário de ai, mas não sei o que lá, o cara tá me vendendo. Parece que ele tá apontando uma arma pra você, entendeu? Nossa, tá apontando uma arma pra mim. Meu Deus, ele quer me vender um produto. Ai, meu Jesus amado. Ai, ele quer vender a plataforma dele. Pô, como se tivesse alguma criança aqui. Eu tenho uma plataforma que trabalha com funil de vendas. Eu tô ensinando você como criar um funil de vendas. É óbvio que não faz sentido pra você se eu vou vender de uma forma agressiva, de uma forma sutil, que a oferta tá embutida. Não é óbvio que isso aqui faz sentido. Agora o cara fica todo, ah, não. Ah, não. Não acredito. Não acredito que ele tá me vendendo. Não acredito. Tá entendendo o que eu tô falando? E ai você começa a colocar isso na sua cabeça. Eu falo. Esse, essa é uma das coisas. Eu vou falar aqui pra você. Independente se você vai implantar funil de vendas ou não. Só de você quebrar essa crença dentro de você, quebrar essa crença dentro de você, você passa a vender mais.